Aqui posicionado, não acabaram ainda. Uma cena importantíssima. Você vai pra onde? Tá no acabamento. Hoje é dia de torta, mas não é porque é aniversário de ninguém não. É torta de climão mesmo. Dia de assistir no camarote da sua casa, as desavenças públicas sendo expostas em programas ao vivo. Como por exemplo o dia em que o cantor Beto Barbosa ficou muito pistola com um repórter que fez uma matéria que ele considerou pejorativa em relação à lambada. Então não existe esse negócio de lambada, é antigo. Lambada é atualíssimo. Lambada é a cabeça dele, altamente preconceituosa, que ele não tá vivendo o momento atual. Que esse forró de hoje, que se dança hoje, é lambada. Isso não é forró. Tudo é lambada. Ele precisava aprender um pouquinho mais dessa história aí pra ele poder fazer essas perguntas aí. Eu não aceito porque faz parte da minha vida, é cultural e é histórico. Eu não posso aceitar o negócio desse. Muito bem, é isso aí. E ele, olha gente, Beto Barbosa é defensor da lambada e ele tava explicando exatamente isso. Que lambada é vida, você tudo que você dança aí se joga, é lambada. Então vamos se jogar de música lambada com Beto Barbosa? Eu gostaria muito de cantar essa música e me retirar do programa porque eu não gostei da forma que o repórter veio tratar. A gente veio no programa com muito carinho, com muito amor, muito respeito, pra ser tratada a minha história dessa forma aí. Ainda existe lambada, eu acho que é uma falta de respeito. Mas a gente realmente ama você. Eu não vim aqui pra passar por isso, de jeito nenhum, me desculpe, viu, a diretor do programa, me desculpe aí. Mas eu tô há 40 anos levando públicos e multidões nos meus shows com uma história muito grande no país pra ser tratada dessa forma. Ô Beto, eu peço perdão também, escarecidamente. Mas então vamos aí. Tá certo, tá certo. Ele não vai cantar hoje, gente. Vamos ao rato de intervalo comercial? Temas sociais também costumam causar rusgas. A Anitta, por exemplo, teve que ouvir uma chamada da cantora Pitty por conta de uma opinião polêmica que deu no programa Altas Horas. Mas a mulher acabou querendo tomar o lugar do homem em todas as situações. Nós ainda não temos os mesmos direitos. Nós não ganhamos o mesmo salário. Mas nós chegamos quase. Não, quase não é lá. Eu acho que a gente ainda tem muito pra conquistar. A Anitta não se sentiu convencida pela cantora baiana e manteve seu posicionamento. Mas o Climão já havia sido instaurado no programa. Por falar em Climão, a Silvia Bravanel, quando apresentava o Bom Dia e Companhia, resolveu dar uma resposta a uma fofoca que rolava em alguns sites de que ela não ia trabalhar em determinados dias. Só que ela não combinou muito bem isso com os funcionários. E o medo deles de não falar o que devia exalou pela tela da TV. Felipe, vem cá. Vem cá. Tadeu, vem cá. Robinho, vem cá. Por acaso você sabia que eu não viria trabalhar na segunda-feira porque eu estava em um compromisso? Não, não sabia. Não te avisaram? Não me avisaram. Muito bem. E pra você, avisaram que eu não estaria aqui na segunda-feira? Não. Você não sabia que eu não estaria aqui, que a gente não ia ter programa na segunda-feira? Você sabia ou você não sabia? Não sabia. Não sabia? Você também não sabia? Você não avisou, Fernanda? Falou do compromisso, né? Segunda-feira agora. É. Ah, diante que passou, sim. Eu sei que você não iria... Você sabia que não ia ter programa na segunda-feira? Você sabia? Você sabia? Você sabia? Fabinho, você sabia? Você, Alê, sabia? Equipe, vocês sabiam? Vocês ficaram que nem idiotas andando pelo corredor? Só pra saber. Um beijo pra vocês. A justificativa tá dada e é isso que tem. Se tem uma coisa que eu aprendi no Manual da Boa Convivência é de que você nunca deve falar da aparência de alguém, a não ser que seja pra elogiar. Mas se você é daqueles que se acham sincerão, que não pode guardar as coisas pra si, saiba que um dia você vai encontrar alguém mais desbocado que você, que te deixará bem constrangido. Se a gente não conseguir tirar a Raquel na primeira roça, ela vai ganhar essa fazenda. Você aumentou sua boca? Um pouquinho. É bom dinheiro, né? A boca tá chegando antes da boca. Gente, mas pra quê? Eu gosto, amor. Mas vai aumentar mais ainda, não? Não, tô satisfeita. Agora chega. Chegou no tamanho normal? Normal não, assim. Não, chegou no tamanho que você queria. É, que eu gosto. Tá ótimo, entendi. Tem várias coisas em você que eu também acho pra quê e não tô te perguntando, né? Como assim, por exemplo? Você aumentou sua boca? Aumentei. Pra quê? Porque eu quis, ué. Não, mas eu achei, eu achei, não. Eu achei que tá bonito. Eu acho deselegante da sua parte isso. Mas você não, você não entendeu. Eu achei que isso tá bom. Não, pra quê? Mas eu acho. Quando você pergunta pra quê, você quer dizer que eu não precisava ter vestido. Não é, mas é porque você já é bonita. É por isso só. Ah, mas é porque eu quis aumentar. Isso eu quis aumentar amanhã e tá tudo lindo, tá tudo certo. Não, tá tudo lindo, mas é só, é só uma opinião assim de uma pessoa que... É deselegante, né? Quando eu disse você está bonita, eu não falei? Falou. Então, eu falei, você não está bonita? Mas não bastava só a pergunta? Mas daí agora eu falei assim... Aumentou? Você aumentou a sua boca? Você pretende aumentar mais? Só isso, mas tá tudo certo. Mas o pra quê não cabe, né? Vida que segue, tá bom. Amor, a gente não tá na fazenda, hein? Graças a Deus. Graças a Deus. Porque aqui, pelo menos, eu posso acreditar. Lá não podia. Aqui a gente não tava. E o dia em que o repórter do Mais Você levou uma bronca da Glória Pires por ter entrado no estúdio em horário de gravação. Glória Pires, Cauã, aqui posicionado. Não acabaram ainda. Uma cena importantíssima. Vocês têm que ajudar os coleguinhas, gente. É, então. Porque a gente não tem botão. Pois é, pois é. Carlinha que falou, tá mudando câmera de posição. Mas a gente tá ligado aqui. Não, tá lá. Tem que ficar concentrado. Vem pra cá aí, vô. Deixa eles aí. Vem. Vou fazer um intervalinho comercial. Briga, 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 briga. Vou fazer um intervalo. O Caio ameaça muito a Irene. E ela ameaça o Caio. E ela ameaça pra lá, ameaça pra cá. O craque Neto é um cara brincalhão. E como toda pessoa meio zoeira, sempre fica ali no limite do aceitável. Nem sempre ele acerta. O narrador Canhão, por exemplo, chegou a sair mais cedo do programa dele por conta disso. Em relação ao... Não, quero dizer, tô nem aí que São Paulo joga hoje. Em relação ao Corinthians, pô, São Paulo joga, tô nem aí. Bom, os caras não vêm aqui, os caras não gostam de mim. Então eu vou falar de São Paulo só quando eu sou campeão paulista. Se for campeão brasileiro, se for campeão de Libertadores, eu falo de São Paulo. Se não for, não entra mais no meu programa. Mentira, tô falando nada. Canhão, e o Juvenal, como é que tá? Um abraço pra todos. Até o próximo programa. Um abração. Você vai pra onde? Tá no acabamento. Magoou. Os apresentadores Manuel de Barros e Patrícia Poeta não tinham uma sintonia muito grande quando trabalhavam juntos no programa Encontro. Havia até muita fofoca na internet de que os dois não se bicavam. Verdade ou não, o fato é que volta e meia a gente percebia um clima meio ruim ali no ar. Como nesse dia aqui em que Manuel foi interrompido por Patrícia no meio da frase. Isso funciona como um chat, né, Patrícia? Igual o chat que a gente tem do WhatsApp e de outros aplicativos, que você fala com o aplicativo e ele responde pra você. Obviamente que tudo depende da pergunta que a pessoa tá fazendo. E esses textos, como eu poderia falar com os professores... Vou colocar pra mim de novo aqui. Porque a gente tentou, só um segundinho, Manuel, a gente tentou fazer... E saiu uma letra de música pra você. Eu queria até saber o seu comentário, mas pode falar, Manuel. Esses textos, eles não são rastreáveis na internet. Os professores, na maioria das vezes, eles conseguem saber se o texto é plástico ou não. Mas a máquina aprendeu a escrever de um jeito em que parece o ser humano em um texto inédito, né? Vamos enquanto isso, enquanto eu vou ajeitando ali, tecnologia comigo nunca funciona, gente. E se tem gente que quer falar e é interrompido, tem as pessoas que sequer querem falar. Como a Fátima Bernardes, que deixou o repórter do SBT totalmente no vácuo. Agora eu espero que vocês não me deixem no vácuo. Deixa um like aí embaixo, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço a todos e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri